Galera, muito esforço, tipo, muito, muito, muito esforço pra fazer um Godzilla bem fofinho, mano, bem fofinho mesmo Tipo, meu modelo que eu fiz, eu fiz agora mesmo, mano, esse modelo aqui desse Godzilla circular point fofinho que eu fiz Demorou pra caramba, mano, tinha que ficar arrumando a perna, 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 e é rápido que tinha que arrumar É, vamos lá, o Godzilla E... aqui, ó Mano, hoje eu achei ele muito fofinho, mano, fiz ele hoje, agora há pouco, e olha o jeito que ele tava Olha que fofinho, mano, olha que fofinho, ó, 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 ó Ainda bem que eu não fiz ele com nenhum erro, né, ó Ah, mentira Ah, não vou arrumar, não, oxe, ah, não vou arrumar, não, ó, oxe, fica arrumando toda hora essa coisa, não vai, não vai, não vai, não vai, mas não vou arrumar, não Vamos ver Mano, ficou boniquinho, mano Aqui, ó É Eu fiz ele com o braço pequeno Os carinhas ficam falando que ele tem braço pequeno, eu vou fazer ele com o braço pequeno Cartazira circular point Ah, que legal Vocês gostaram? Vocês querem o link? Só vou dar... Você pede aí, pede aí nos comentários Por favor, se inscreve no meu canal, dá like pra ajudar aí E, mano, se quiser o modelo dele, é só pedir nos comentários que eu vou dar, tá? Valeu, falou Tchau